Salve, amante das obras, beleza? Galera, meu nome é o Alisson, eu sou engenheiro civil e eu criei esse canal com o objetivo de levar conteúdos relacionados à construção, obras, engenharia civil em geral, projetos, arquitetura, materiais para a construção e suas aplicações e a gente quer levar esse conteúdo de uma forma bem simples, bem objetiva, de uma maneira de faça entendimento para todos, tanto se você é engenheiro, pedreiro, trabalha no ramo da construção ou se você mesmo é uma pessoa, um cliente que está construindo a sua casa, eu tenho certeza que vai ter muito conteúdo legal, que vai servir para agregar conhecimento para a galera. Então se inscreva no canal, clique no gostei, e fique por dentro dos nossos vídeos. Valeu, abraço!